Fala aí galera, olá todos os fãs, cê é do GameStore, mais um vídeo para vocês, né? Hoje com o nosso ATS, né? Faz tempo que eu não trago para vocês, porque eu vou dar uma dica de uma conquista para vocês, tudo bem? De como que vocês vão conseguir pegar uma conquista que tem aqui, que é recente da DLC Wild Ming, né? Tudo bem? Basicamente vocês vão ver aqui no seu Steam e vai ter essa conquista, né? População 1, descubra e visite a cidade de Buford, requer a DLC Wild Ming, né? Então, com essa conquista aqui, gente, como é que funciona para você pegar a mesma, né? É bem interessante de você analisar como que você pega, né? Porque é uma coisa que você não enxerga no seu mapa, né? Quando você está, eu vou até mostrar no jogo, pegando mesmo assim, todo o local que você vai precisar até chegar nessa conquista, né? Vocês vão ver, ah, então é assim que se pega, por isso que eu não estava conseguindo, exatamente, por quê? Como que foram os métodos que eu usei, né? Para chegar nessa conquista? Primeiramente, obviamente eu não sabia onde que ficava o Buford, tudo bem? Então, vamos lá. Com a ajuda do nosso Google Maps, né, gente, basicamente, eu vim até aqui, fomos até os Estados Unidos, em Wyoming, né? E eu pesquisei onde que ficava Buford, e aí vocês vão ver que no nosso jogo, nós temos duas cidades em específico, nós temos Cheyenne e Buford, e Laramie, quer dizer, né? Então, você está vendo que Buford está aqui no meio, gente, literalmente, entenderam? Então, foi assim que eu falei, então, essa cidade está escondida em algum lugar da rota, lá no mapa que eu estou falando, de... Entre Cheyenne até Laramie, então, foi a primeira conclusão que eu te falei, não tem como, tem que estar em alguma parte desse lugar, certo? E aí, quando a gente chega aqui, por exemplo, ó, é, vocês vão ver, né, ó, pode dar um Street View, ó, em Buford, numa boa, ó, vocês vão ver, literalmente, que nós vamos chegar, ó, nesse trecho aqui, ó, sem brincadeira. Você vai falar, nossa, caraca, é ali mesmo? Isso, é ali mesmo. Nós vamos fazer, literalmente, o caminho até Buford, tudo bem? Então, esse lugar é muito turístico, tá, gente? Muito bonito, inclusive, né, assim, porque ele fica bem isolado, né, então, é legal para vocês darem uma olhada aqui, né, como que funcionam as coisas, né? Então, nós vamos, literalmente, chegar em Buford, nessa, para pegar essa conquista, tá, gente? Então, a partir de agora, eu já mostrei todos os artifícios que vocês vão ter para pegar essa conquista aí. Agora, vamos lá para o nosso jogo. Pronto, gente, então, vamos aqui agora, né, vamos lá. Boa viagem. Deixa eu ver, só um, opa, eu acho que eu estou meio bugado. Opa, calma aí, peraí, peraí. Certo. Agora, vai. Aqui, gente, eu não vou ligar muito para a seta, essas coisas, então, só vamos, né, basicamente. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois continue à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vamos desativar aqui um pouquinho, ó. Então, vamos lá. Ah, eu estava mostrando aqui melhor para vocês, né, todo o trajeto, ó. Continue à direita e depois vire à direita. Porque assim nós conseguimos apreciar um pouco mais. Vire à direita. Bora. E aí, para você chegar em Burford, gente, é literalmente um local secreto que vocês vão ver conforme eu vou andando, vocês vão estar com o mapinha ali aberto, ele não vai mostrar nada de estrada exploratória. Então, é literalmente uns atalhos, secretos que tem no jogo, tá? Tem bastante aqui no ATS. É bem normal de ter esses atalhos. Não? Não é esse? Chequeiro. Mantenha-se à esquerda. Com licença para você. Dá uma pisadinha. Vai para cá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Certo. Pegue a saída à direita. Já aproveita e explora. Siga em frente. Aonde vocês vão? Falou. Pelo menos já exploramos. Recomendo que você quer pegar muito essa conquista, vai assim como eu estou fazendo, gente. Vai no modo de exploração. Não fica entrando com carga porque é estradinha de terra. Se você pisar muito e você virar, você vai ter que voltar, né? Então, beleza. Estamos chegando aí, gente. Falta a porra agora. Opa! Falta a porra. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Tudo bem. Olha só. Caminhão entrou ali, ó. De boaça. Pegue a saída à direita. Tem uma parada de descansa aqui, ó. De boinha. Normal. Prepare-se para virar à direita. Só que o que nos interessa é a nossa direita, né? Vai para onde ele vai. Vire à direita. O caminhão vai para a direita também, ó. Isso que não tinha nada, né, gente? Mas esse caminhão aqui, eles palam por tudo, todos os carros. Então, vamos lá. Ah, você vai entrar aqui, gente. Nessa parada de descanso, ó. Você percebe, ó, que o caminhão ali foi direto, ó. E que não existe nada te bloqueando. Mas você vai entrar aqui, ó. Opa, paradinha de descanso, ó. Belezinha. Ó. Aí você olha assim. Dá uma visualizada boa aqui no cenário, ó. Ó. Aí foi quando você vê, ó. Os carros andando ali atrás. Você fala, ué. Eu posso atravessar isso daqui? E sim, você pode. Literalmente. Né? Mas vamos fazer o correto aqui, né? Você vem aqui, ó. Naquela estrada que não tinha nada mostrando pra gente, ó. E entra. Se fosse pelo mod lá que eu uso no ETS, se aqui não tivesse estrada válida, seria um limbo que eu já cairia no precipício do nada, ó. Aí você entra aqui, ó. Tem essa belíssima paisagem, ó. Olha só que bonito. Um monumento ali, ó. Da hora, né? Então você vai entrando aqui dentro, ó. Ó. Percebe que tem muita coisa, ó. Ó. Você pode vir aqui. De boaça, ó. Ó. Totalmente estradas válidas aqui, ó. Tem que esperar, né? Os caras estão entrando ali. Né? Muito importante. Então vamos lá, ó. E os caminhões estão brincando de zigue-zague. Eu não sei pra quê. Eu tô mostrando o mod, gente. Vocês não têm necessidade de ficar fazendo isso daqui, não. O caminhão e o carro. Tô brincando de zigue-zague. Então agora eu vou pegar o outro caminho, ó. Ó. Tem mais pra cá, ó. Pra quem tá vindo, ó. Então, ó. Tem bastante opção, ó. Ali você já vê umas coisas ali embaixo, ó. Vamos lá. Paramos. Dois. Câmera dois, ó. Tá vendo que tem uma estradinha ali embaixo, ó. Umas coisinhas. Ó como que é o cenário no geral, ó. Nós vamos agora para aquela estradinha ali. Sim. Você tem uma estradinha ainda. Então, aí você tá assim. Pera aí. Mouse. Sossega aí, por favor. O mouse tá vivo, né. Que é você ter assim a opção. Isso aqui já é a conquista? Não, gente. Não é a conquista. Faz tudo parte da rota secreta. Que nós vamos tentar chegar nela. Então, você... Além de ter a rota secreta, né. Que vai pra cidade de Buffon. Ué. Aí vocês vão ver, ó. Que aqui tá fechado esse meu lado. Mas aqui... Eu consigo entrar. Então, como eu falei. Estrada de terra, tá, gente. Por isso que eu... Não recomendo que vocês entrem no caminhão aqui com carga, sem necessidade. Porque aqui eu tenho umas curvas que se você tiver com muita velocidade, você vai tombar a sua carga. Então, vai no modo neutro livre, ó. Ó. E a estrada é longa, hein. Tá vendo ali no meu barquinho, ó. Não tem nada mostrando ali de estrada. Tem umas no lado. Aqui temos... Vou mostrar aqui, ó. Para vocês. Rapidamente. É uma espécie de madeireira, né. Opa. Ó. Só que... Não tem entrada, ó. Talvez... Deixa eu só ver. Eu acho... Não sei se isso aqui seria possível. Mas podemos tentar. Ele nem vai, ó. Eu ia tentar entrar por aquele cantinho. Mas não tem como, tá, gente. Então... Literalmente é isso. Não tem como você entrar ali. Ah, e você pode ficar sossegado aqui, gente. Nessa estrada aqui. Porque não tem movimento de carro, de caminhão. Ninguém vem aqui, tá. Aliás, aqui no jogo, gente. Geralmente, quando é a estrada de terra, não tem caminhão. Nada. Embora você pegue uma carga de uma fazenda. Não saem caminhões dessas fazendas. Engraçado, né. Então, vamos lá. Ó. Chegou. Falei que é uma estrada, ó. E é uma estrada burra, gente. Assim, até você entender onde que é a bufó. Ó. Tô chegando. Pra cá, gente, você não consegue fazer nada. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Vamos lá. Doe de novo, ó. Aquele canto, ó. Não tem o que você fazer. Não dá de você atravessar. Não sei se tem aquele mod que eu já te falei, né. De passar estradas. E não vem carros ali. Tipo assim, ah, vai vir um carro. Não. Não vem, gente. Nem daqui, nem do outro lado. O outro lado é o que nos importa. Porque ele tá aberto. Então, esse lado aqui, nós temos acesso mesmo, ó. Nós estamos passando por debaixo da ponte. Ainda assim, sem estrada. E a partir daqui, gente. Chegamos à cidade de Bufó. Olha só que da hora. Chegamos nela, ó. Que aqui é a cidade de um habitante só. Vou até aqui o finalzinho, ó. Aqui, se vocês chegarem até essa parte, ó. Essa estradinha. Já não tem mais nada, ó. Tem só um ótimo visual para vocês, ó. Caso vocês queiram ver, ó. A paisagem é bonita. Ó. Vamos desativar aqui, ó. Então, é uma belíssima paisagem, ó. Vocês veem a estrada ali do outro lado. Mas para chegar aqui, você tem que pegar essa estrada secreta. E não tem outra forma, tá? Vamos chegar agora ali, na nossa cidadezinha de Bufó. Que aqui, tudo isso aqui que você está vendo, gente. Você pode pesquisar no Google Imagens, de boa. Que você vê que só tem... Ó, tem um posto, ó. Só que esse posto aqui não funciona para o nosso caminhão. E aqui, a loja de conveniência, né. De Bufó, de que só tem o... O casalzinho, né. Olha só. A maquinazinha aqui, ó. De coisas. Então, literalmente, é isso, gente. Assim que você chegar em Bufó. Basicamente, isso. Na hora que você chegar aqui, gente. Já, mais ou menos. Ó. Deixa eu... Nessa parte aqui, ó. Chegou nessa entrada. A conquista já validou, tá? E aí, gente. Novamente. É basicamente você voltar, né. Porque não tem saída daqui. Tudo bem. Assim, por um outro lugar. Por aqui, do lado. Embora a ponte esteja aqui embaixo. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Vê que não é zoeira. Ah. Tenta passar pelo cantinho ali, ó. Vou bem devagarzinho. Ó. Parou. Viu? Não adianta, gente. Ele não vai. Então. Sem mod de atravessar a barreira. Você não consegue passar isso daqui, não. Então, vamos lá. Vamos agora voltar à nossa estrada, né. Só para finalizar. O caminho mesmo da volta, ó. De boa, você. E mesmo que não tenha uma estrada do seu lado, é uma estrada válida, só que eles deixam como secreta, gente. Por isso que ela não mostra nada no seu mapa. Porque se fosse uma estrada inválida, como muitas outras, ou você encontra um final sem nada, como eu já mostrei. Num vídeo aqui, bem no passado, do ETS, ou você cai no limbo. Na hora. Você te plantar em um lugar que não pode. O limbo é ativado no mesmo momento. E para eu passar isso dali, gente, provavelmente até aquela madeireira, o mod eu acho que eu consigo, tá. Que aí ele tira qualquer barreira possível do jogo. Mas, ó, bem legalzinho. Estrada muito bonita, né. Bem interessante. Eu gosto de estradas de terra, assim, no jogo. Porque dá uma sensação diferente, né. Bem real, né. Ficar só aquele negócio, só tem asfalto, né. Porque realmente tem estrada de terra, né. Chegamos de volta, ó. Opa, viajei aqui, gente. 12% mais. Tantão de boa. Ó. Aí você vai sair, ó. Igual nós fizemos, ó. E você vai chegar logo, logo ali, que foi onde a gente começou. Gostaram, gente? Assim de conhecer um pouquinho. Então, assim que você vai conseguir pegar a sua conquista, gente. De uma certa forma. E espero que vocês tenham te ajudado com mais esse tutorial de mais uma conquista para vocês. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixa seu like nele. Inscreve no canal, se não gostou muito, comente o que vocês acharam. E lembrando, gente. Desafio dos 20 dias, ele vai voltar no dia 22 de novembro, tá. Esse é o dia do nosso retorno, tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.